A terceira Corrida do Bombeiro acontece no próximo dia 29, aqui na cidade de Uberlândia. Já é tradicional, viu? Já é tradicional, Corrida do Bombeiro. Falando em corrida, será que o Tarsis vai participar? Porque ele estava aventurando, tá? De vez em quando eu vejo ele lá no Parque de Sabiá, correndo e tal. Deixa eu correr pra conversar com ele, Tarsis Duarte aí, já se aqueceu? Quem sabe, hein, Rafa, participar? Quem gosta de uma corrida vai poder participar dessa terceira Corrida realizada pelo Corpo de Bombeiros aqui em Uberlândia. Vai ser no próximo sábado, no outro, dia 29, mas as inscrições já estão abertas. Mas caso você queira participar, vou deixar aqui a minha dica, viu? Corra, porque pelo que estava me contando, o Tenente Henrique, estão acabando as vagas, viu? Bom, basta entrar no site www.timeaction.com.br e se inscrever, não é mesmo, Tenente Henrique? Boa tarde, seja bem-vindo ao Balanço. Boa tarde, é um prazer falar da terceira edição do Corpo de Bombeiros. É uma corrida voltada pra família, a gente quer abordar temas de família, segurança, prevenção e saúde com toda a comunidade de Uberlândia. Como é que vai funcionar? O que vocês prepararam de circuito? Então, a gente mantém o circuito original, né? A gente tem um percurso de 7 quilômetros, onde a largada e a chegada é na própria sede do batalhão. A gente tem um retorno, mais ou menos, na imediação do Colégio Gabarito e do Grif Shopping. E a gente conta com uma série de atividades pra envolver realmente a família uberlandense. A gente vai contar esse ano com a inédita Corrida Kids, que a gente vai trazer 100 corredores mirins pra fazer realmente prestigiar essa parte da nossa família e contar com toda a presença da comunidade pra engrandecer esse evento. Fez tanto sucesso essa iniciativa de trazer os pequenos esse ano que as inscrições, as vagas acabaram rapidamente. Essa é uma notícia que eu tenho, mas a boa é que ainda dá pra participar os adultos, não é mesmo, Tenente? Exatamente. A gente tem ainda poucas vagas, né? Mas a gente, pelas nossas projeções, encerra-se durante o fim de semana. E espera conseguir promover um evento muito grandioso. A gente agradece a todos os corredores que acreditam no nosso evento. E pretende realmente promover cada vez melhor essa corrida pra engrandecer o máximo possível. Vamos reforçar, portanto, sobre como participar, até porque vocês também fizeram uma parceria aí com o Hospital do Câncer pra recolher aí doações pra eles, não é mesmo? Com certeza. Esse ano, né, a gente tá inaugurando essa ação. A gente fez uma corrida, né, a Corrida Pela Vida. No ato da inscrição e da retirada do kit, o Corrida Kids vai ser o recolhimento de um litro de leite pra destinar aí pro Hospital do Câncer. É mais uma forma de apoio à comunidade. Muito obrigado pela entrevista, Tenente Henrique, falando sobre essa terceira edição da Corrida do Corpo de Bombeiros aqui em Uberlândia. É no outro sábado, dia 29, mas as inscrições estão abertas e são poucas as vagas. Corra, eu vou repetir o site por onde faz a inscrição. www, tá na tela também, www.timeaction.com.br, pra facilitar pro amigo e pra amiga do balanço. Rafa. Perfeito, grande, Tenente Henrique, muito obrigado, os bombeiros todos, a iniciativa é louvável, muito bonita. Nas últimas edições, quando a gente percebeu as crianças correndo, gente, é maravilhoso, tá? Não, mas é lindo demais de acompanhar também. As inscrições para as crianças já, infelizmente, se esgotaram, mas pra você adulto, tem aí no site, viu? É timeaction.com.br, tá na tela do Balanço Geral pra facilitar pra você que é corredor, pra você que é amante de corrida, pra você que de alguma forma quer ajudar, vai lá com a família, viu? Próximo sábado.